Olá, irmãos! Como é bom estarmos juntos aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, uma escola onde nós estudamos a boa Palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e você também pode compartilhar os nossos vídeos. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais, é BD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Antes de começarmos a lição de hoje, vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Eu peço que o Senhor nos conduza nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Mateus, o Evangelho do Reino. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. A lição de hoje, lição de número 5, tem por título Escolha e Preparo dos Discípulos. Hoje nós trataremos sobre os capítulos 10 e 11 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, verso 1, diz assim Os textos dos evangelhos que vão falar sobre o chamado e o comissionamento dos discípulos, eles são, em sua maioria, complementares, ainda que existam alguns paralelos. Por exemplo, nós vemos o chamado dos doze discípulos em Mateus capítulo 10, também em Marcos capítulo 5 e ainda em Lucas capítulo 9. E há também alguns trechos que são específicos a cada autor dos evangelhos, como por exemplo, Mateus, ele fala de algumas instruções específicas. Capítulo 10, versos 5 e 6. Jesus enviou estes doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Já o evangelista Lucas, ele fala também do envio de 72 discípulos. Lucas capítulo 10, verso 1. Nós vemos, então, que os evangelhos estão narrando fatos que se completam, respeitando a narrativa de cada autor. Eu quero aqui fazer uma observação sobre os textos bíblicos. Nós vimos que eles são complementares. Então, percebemos que a Bíblia não é meramente um livro escrito por homens, mas ela é a palavra de Deus em linguagem humana divinamente inspirada e, portanto, isenta de erros. A nomeação dos doze líderes. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos de 2 a 5. Eu leio os versos de 2 a 4. Os doze apóstolos tiveram um seminário prático com duração de cerca de três anos, que foi o tempo do ministério público de Jesus, entre o seu batismo e a sua morte e ressurreição. A preparação dos apóstolos foi baseada em convivência, conversas, ensinos, milagres, e até mesmo naquilo que não era compreendido inicialmente por eles. Mas tudo contribuiu para o seu preparo, que é um modelo que Jesus está nos ensinando. Eu faço aqui uma observação. O evangelista Mateus nomeia os doze apóstolos em duplas. Simão Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Itadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote. Essas não são duplas de afinidades, mas são uma forma de nos ensinar que o discípulo não deve caminhar sozinho. Mesmo fazendo parte de uma coletividade, nós não devemos fazer a obra do Senhor de forma solitária. Devemos estar integrados com outros discípulos. As instruções que Jesus deu aos seus discípulos servem ainda hoje para cada um de nós. E nós então veremos aqui algumas delas. Primeiro, autoridade. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 1. A palavra aqui, utilizada no texto original para autoridade, é exousia. Nesse contexto, exousia, ela fala da autoridade de agir à medida que o discípulo é guiado pela fé. Se refere, portanto, à autoridade ou poder espiritual que Jesus Cristo está delegando, conferindo. É, portanto, então, um privilégio para o discípulo receber essa delegação de autoridade. Não é um poder de quem manda, simplesmente, de quem está falando mais alto. Mas é um poder com autoridade de vida. Porque prega e vive o que diz. Muitos líderes têm apenas seguidores, por suas palavras persuasivas, por seu modo de agir. Mas a verdadeira autoridade vem de um verdadeiro exemplo de vida. Nomeou tarefas. Nós vimos no texto lido anteriormente que primeiro o Senhor dá autoridade. Em seguida, ele nomeia as tarefas dos discípulos. Diz o texto, expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus estava atendendo às necessidades daquelas pessoas. E ele ainda faz isso hoje. Orientou onde ir primeiro. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 5 e 6, diz. Jesus está orientando sobre a estratégia, a prioridade de primeiro falar aos judeus. Isso nos fala que devemos dar prioridade em falar de Cristo aos da nossa casa. Orientou sobre o que falar. Capítulo 10, verso 7, diz. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O assunto da mensagem é, claro, a chegada do reino dos céus. Os discípulos, eles não deveriam falar de suas vidas. Eles não deveriam pregar mensagens de autoajuda. Não deveriam gastar tempo com assuntos corriqueiros, secundários. Mas deveriam falar sobre o reino dos céus. A nossa mensagem deve ser focada no que realmente importa. A mensagem do reino. A bagagem, capítulo 10, versos 9 e 10 do Evangelho de Mateus. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. A bagagem reduzida, ela aponta aqui para dois ensinamentos. Primeiro, a mensagem deve ser levada com rapidez, com urgência. De modo que o peso da bagagem não seja algo que atrapalhe a fluidez do pregar a palavra. E também vai nos falar, então, da dependência de Deus para o ministério. Uma vez que o Senhor haveria de prover o sustento para aquela obra. Bem ou mal recebidos, o que fazer? Capítulo 10, versos de 11 a 15, diz Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O fato de estarmos levando a boa mensagem do Evangelho não significa a certeza de sempre sermos bem recebidos. Sempre haverá aqueles que rejeitam a boa mensagem. Há locais onde o discípulo é bem recebido e encontra um clima agradável de companheirismo e amor cristão. Esse lugar é um local de bênçãos. Avisou sobre os relacionamentos. Capítulo 10, verso 16 do Evangelho de Mateus. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. O prudente aqui é aquele que não se deixa enganar com facilidade. Prudência e simplicidade são marcas do discípulo de Cristo. As dificuldades virão, mas quão grandiosa é a honra de ser o embaixador do rei, aquele que leva a boa mensagem. Alertou sobre traição e perseguição. Capítulo 10, versos de 17 a 27. Eu leio os versos de 17 a 20. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Mesmo diante das traições, perseguições, injustiças, ou sendo levado aos tribunais, o Senhor é aquele que capacita aos seus discípulos com palavras de sabedoria, através do Espírito Santo, a fim de que em todo o tempo testemunhem do reino. Adverte sobre a quem temer. Capítulo 10, versos de 28 a 31 do Evangelho de Mateus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Todos nós temos algum tipo de medo. Mas o que Jesus está ensinando aqui é sobre qual motivo nós devemos nos preocupar. Devemos ter cuidado, então, com o inimigo que visa levar muitos consigo para o inferno. Jesus fala do cuidado para com os pardais. E quanto mais, então, aos seus filhos que valem muito mais do que os pardais. Então, irmão, não tenha medo dos problemas da vida. Entregue-os ao Senhor. Ele cuida das nossas vidas. Desafia cada um a confessar o reinado de Deus na sua vida. Os versos de 32 a 42 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mas eu leio o verso 32. Quem pôs-me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o verso 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aqui nós temos o resumo de todos os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Nós, como discípulos de Cristo, devemos segui-lo com a certeza de que ele é o caminho para o Pai. Jesus há de nos confessar diante do Pai. Ou seja, ele dará testemunho de nós ao Senhor. As instruções continuam. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Aqui nós vemos o relato da história de João Batista que havia sido preso por denunciar o casamento incorreto de Herodes Antipas com Herodias, que era sua cunhada. Isso está registrado lá em Mateus 14. João Batista da prisão envia discípulos a Jesus para perguntar se ele era mesmo o Messias. Capítulo 11, versos 2 e 3. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E a resposta de Jesus está nos versos de 4 a 6. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui nós vemos que o propósito dos milagres relatados no texto cegos que veem, mancos que andam, leprosos que são purificados, surdos que ouvem, mortos que são ressuscitados, era de apresentar o cumprimento das profecias que apontavam Jesus como o Messias. Por isso, Jesus lamenta nos versos de 20 a 24. Eu leio aqui o verso 21. Reconhecer Jesus como o Messias era algo que deveria gerar arrependimento naquelas pessoas. Por isso, Jesus lamenta. E a parte final desse capítulo 11 é um texto muito lindo que fala sobre o repouso para os cansados, nos versos de 25 a 30. Eu leio o verso 28 para a nossa reflexão. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso. Queridos, Jesus tem descanso para aqueles que vão a Ele. Aplicações para a vida Relembrando então alguns pontos que nós vimos hoje, nós não devemos fazer a obra do Senhor de maneira solitária. Jesus, Ele nos deu autoridade para agirmos segundo a fé. Ele atende as nossas necessidades, nos orienta sobre o que devemos falar, onde ir e o que fazer. Nos adverte sobre possíveis perseguições, sobre quem devemos temer e, sobretudo, Ele tem descanso para aqueles que o buscam. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Te louvamos porque sabemos que não estamos sós, mas o Senhor está conosco todo o tempo, nos guiando, nos orientando, nos momentos até mesmo mais difíceis que possamos viver. E te louvamos porque sabemos que, através de Jesus, nós temos descanso para as nossas almas. Pai, abençoa cada uma de nossas famílias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida ou o seu comentário sobre a edição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.